Temos de alguma bênção Mas isso não é desculpa Pela matiluição Eu só conheço a porra e onde é que está Cadê sua fração? Abre-me quando esperar Abre-me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Abre-me quando esperar Abre-me ajoelhar Esperando a ajuda do Dino Deus Não devemos beber os que detêm o poder Não devemos beber os que detêm o poder Direção 1 Nós somos um guerreiro Os esforados precisam De se unir Para a forte sistema De excluir Destruir Não devemos beber os que detêm o poder Não devemos beber os que detêm o poder Direção 1 Nós somos um guerreiro Os esforados precisam De se unir Para o sistema Destruir Oh 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 Oh